Tá bom, galera? Tá subindo aqui no deck no 18º andar aqui do precioso que é o MMSC que a gente embarcou pra aquele cruzeiro vou fazer com vocês uma voltinha aqui rápida a gente tá na traseira do Nabila a sinona aqui da galera pode ficar modelo, ligado? pode ficar modelo, ligado? não é bastante O Nabila E a mão de um mundo que é só filho Já faz tipo uma coisa ali Já faz tipo uma coisa ali O que não escolhe a coisa de Brasil Não pode ser forte ou me derrida Só com ajuda A gente é a solada É só o seguinte, eu estou chegando agora na área das compras do navio, tem um pequeno shopping aqui, é um pequeno shopping, mas é um pouquinho mais barato só do que então pessoal, vamos lá, aqui é uma praça do MSC Preciosa, onde o pessoal costuma fazer as compras, a gente está aqui entre o 7º e o 5º andar, como vocês vêm, há uma esticada de vidro, muito maneira, o pessoal assim, de monte, quente, tem uma feirinha aqui de relógio, tem umas praças aqui, o lugar é monitorado, vigiado, a turma fica querendo aqui os jogos, que eles não são o território nacional não permitir, né, a gente pode jogar uma montagem por fora isso, permitir, quando a gente está em terra nas águas nacionais, a gente não joga água nas águas internacionais, então eu me brinco assim, montão de monta de dólar ganha na brincadeira. Um barzinho básico, que não tem como deixar de ter, né, a gente chegou agora aqui no miolo do cassino, né, tem uma escadaria aqui que a mulherada adora subir e tirar foto, entendeu? E tem um serviço de bordo que, ao tempo todo, oferecendo pro pessoal aí a bebida, né, como vocês podem ver, é um show, é um tremendo luxo, muito gostoso de passear, tá, vamos dar uma subidinha agora pro outro andar, que é uma outra praça, tá, se quiser mais uma praça aqui do navio, vocês podem ver em cima do cassino, já temos uma outra praça pra poder o pessoal beber, conversar, né, a noite tem um showzinho, responsa aqui também, tá, então a gente tem todos esses ambientes aqui pra gente curtir, a noite toda, toda a noite esse pessoal, com todo tipo de diversão diferente. Vamos assim. Aí como vocês podem ver, ó, tem diversas pracinhas, alajar, boliche, a galera que gosta de brincar de boliche, que gosta, pessoal que gosta de um boliche, que gosta de uma brincadeira de flippers, né, assistir um joguinho, né, um play, essas coisas da vida aí, né, que é um barquinho temático, que a gente tem ali do lado de fora ali, aqui, uns troféus, umas bolas, uns esquis, né, que é pro pessoal poder apreciar, entendeu, quem nunca tinha visto um esqui pra neve, aqui está o danado, tudo feito de madeira flexível, né, pra quem não conhece a tal da varinha de bambu, é de bambu mesmo, lá com couro embaixo, que é pra você poder espetar lá na neve e passar, tipo, pode ver, muito maneiro, muita coisa pra ser visto, são três andares de compra que a gente tem aqui de boa. A hora de perfumes daqui é que são interessantes, eles se misturam, é de boa. A gente tem aqui uma praça temática com as trattorias italianas, tem tudo a ver com as trattorias aqui. E aqui, isso daqui é pra filmar, isso daqui é aquele rodo que está gravando pra vocês, né, pra mostrar o pessoal, a boate, né. Aí galera, olha só, isso aqui é a boate que a gente está fazendo a festa com o tema de volta para o futuro. E claro que eu estou a caráter, né. E aí 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 E aí